Música Estão abertas as inscrições para o segundo seminário de prevenção da violência doméstica contra crianças e adolescentes. O evento vai ser realizado no dia 23 de outubro na sala de projeção do LabTED no Centro de Ciências Humanas, o CCH. O objetivo do curso é orientar profissionais e estudantes que atuam com o ambiente escolar sobre o encaminhamento de casos de violência doméstica. As inscrições custam até R$ 20 e podem ser feitas até o dia 21 de outubro pelo site de eventos da UEL. Música